As batidas no martelo, cada vez ouvia mais Um gemido muito triste, o meu Salvador Jesus Deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado Como réu e assassino, meu Jesus foi condenado Suas mãos vertendo sangue, e seus pés também furado Em seu rosto tão mimoso, foi cuspido e insultado A coroa de espinhos, lhe causou tanta aflição Tudo isto ele sofreu, pra nos dar a salvação Entre o grande alvoroço, que fazia a multidão Muita gente ali chorava, vendo a crucificação Meu Jesus ali penando, padecendo grande dor Sofreu tudo humildemente, pra nos dar o seu amor O seu corpo ensanguentado, foi tirado ali da cruz Numa sepultura nova, foi sepulta do Jesus Os discípulos choravam, a falta do meu Senhor Mas logo veio a notícia, que Jesus ressuscitou Num gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu Deixando sua promessa, que é muito breve a te voltar Sempre orando e jejuando, nós devemos sempre estar Esperando o momento que ele vai manifestar